RISCO DE CRÉDITO RISCO COMEÇA COM C DE CALOTE, OK? Muito fácil aqui, ou seja, alguém vai me dar calote. O que a ideia é básica? Bom, vamos lá. Pega aqui um banco, OK? Pega aqui um banco, banco. E pega, vamos supor que eu esteja aqui, tá? O Lucas está aqui. E o Lucas está com dinheiro sobrando, vamos imaginar, né? Quem deram, vamos lá. Dinheiro sobrando aqui. E aí o Lucas leva essa grana para investir. Porque se eu deixar o meu dinheiro parado em casa, eu não ganho remuneração. Quando eu coloco dentro do banco, uma das opções que o banco vai me dar é emitir um certificado de depósito bancário. O certificado que eu depositei naquele banco. Um CDB, que é um título de renda fixa emitido por esse banco, OK? Nada mais é do que assim, meu, eu emprestei dinheiro para o banco. Então, se tu tem dinheiro no CDB no banco, pode ser 100 reais, 200 reais, tu já pode ir de noite na festa e falar assim, sabe o Banco Santander, sabe o Banco Itaú, sabe a Caixa Econômica, sabe o Banco do Brasil? Tu já pode falar assim, eu empresto dinheiro para ele. Carinha aqui, mete uma banca, eu empresto dinheiro para o banco. Tu está emprestando dinheiro para o banco quando coloca dinheiro no CDB. É verdade. Então, se tu empresta dinheiro para o banco, o banco emite esse CDB e o CDB nada mais é do que uma dívida do banco contigo. É uma dívida, OK? Ou seja, o banco te deve dinheiro. Se ele te deve dinheiro, tem chance de ele não pagar o dinheiro. Sabe aquele teu amigo que pede dinheiro prestado e não devolve? Pois é, esse cara não devolve e essa não devolução chama risco de crédito, que é quando o emissor do título, ou seja, o emissor no caso desse CDB, por exemplo, emissor não honra com o seu compromisso, ou seja, não honra com o compromisso que ele vai pagar o valor para ti. Detalhe, que a prova às vezes tenta fazer com pegar ratão. Então, pode ser dos juros, ou melhor, é dos juros e também do principal. Principal é o valor que eu coloquei. Por exemplo, cara, quando eu coloco aqui nesse CDB, vamos supor, mil reais, OK? Depois de um determinado tempo, eu vou receber, por exemplo, mil e cem, OK? Mil reais é meu principal, mil reais é o principal e cem reais é os juros, né? Ou seja, mil reais ele está me devolvendo o meu dinheiro e cem reais é os juros, que é a remuneração da grana que eu deixei emprestada lá. Então, o risco de crédito envolve juros e também o principal. Não é só principal, não é só juros. O cara me assinou dizendo que vai me devolver mil e cem. Se ele me devolveu só mil, é risco de crédito, eu perdi cem reais aqui. Então, envolve os juros e também o principal. Às vezes a prova tem que fazer um pegar ratão contigo aí. Não cai. Envolve juros e envolve o principal. Deixou de pagar juros ou deixou de pagar o principal. Ambos é risco de crédito. É óbvio, o cara não pagou o que devia. Então, não é só do principal, OK? Legal. Então, esse risco de crédito, que é a chance de o emissor não honrar com esse compromisso, me dar calote, tá? O que é importante saber? Importante que existe o FGC, Fundo Gancedor de Crédito, que garante até 250 mil reais por CPF e por instituição. Então, vê o videozinho do FGC lá que tem mais detalhes sobre isso, OK? Mas, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque já tem um video falando sobre isso. Mas, o que o FGC faz? O FGC é quem vai honrar o risco de crédito em alguns produtos. Ou seja, em alguns produtos, tu não corre o risco de crédito da instituição. Qual o risco de crédito do FGC? CDB é um deles, por exemplo. Então, se eu botar até 250 mil reais em um CDB de qualquer banco, o FGC vai cobrir esse CDB. Então, se o banco quebrar, o FGC, o Fundo Gancedor de Crédito, me paga esse valor ao invés de ser o banco, OK? Então, o banco quebrou, o FGC me paga até 250 mil. Num CDB, por exemplo, num depósito à vista, em poupança, em LCI, em LCA, pressão de compromissados, etc. OK? Então, tem o FGC até 250 mil, tem o Fundo Gancedor de Crédito, que honra risco de crédito. Como o próprio nome diz, Fundo Gancedor de Crédito vai honrar risco de crédito, OK? Das instituições que fazem parte do FGC. OK? Outra questão importante também é que ações, investimento em ações, OK? Ó, a prova adora tentar pegar esse pega-ratão aqui. Não tem risco de crédito. Risco de crédito. Presta atenção que isso aqui é muito importante, porque isso aqui é exceção. E a tua prova adora exceção. Ações, ações, eu sou sócio da empresa. Ações, eu te vendo um pedaço da minha empresa. Então, tu não me emprestou dinheiro, tu se tornou sócio desse projeto junto comigo. Então, se tu se tornou sócio junto comigo, quer dizer que eu não te devo dinheiro. Ações não é dívida. Ações, tu é sócio da empresa junto com os donos. Tu virou dono. Se tu virou dono, a empresa não te deve dinheiro. Então, se tu comprou uma ação da Petrobras, a Petrobras não te deve dinheiro. Tu virou dono da Petrobras. Parabéns. Então, se a empresa não te deve dinheiro, não tem como a empresa te dar calote. Ok? Então, esse é o grande, a prova adora essa exceção. Ações não tem risco de crédito, porque ações, tu é sócio da empresa. Ok? Então, risco de crédito é a chance do emissor não honrar com seu compromisso. É aquele teu amigo que pede dinheiro e não devolve. E o cara te deu calote, risco de crédito. Até 250 mil, para alguns produtos de investimentos, olha o vídeo do FGC que tem mais detalhes. O FGC cobre até 250 mil risco de crédito. Ações não tem risco de crédito. Ok? O que é risco de crédito? A chance do emissor não honrar com seu compromisso, não pagar a dívida que me deve. Ok? Então, risco de crédito, C de crédito, C de calote, C de cano. O cara me deu calote, o cara me deu cano. Risco de crédito. Tá morto. Beijo.